...dor mesmo, só não consegui, vamos ver o atalho aqui, só não consegui ter certeza... Levantamento foi feito pelo Cuiabano, acredita o Igor Jesus, movimentou Luiz Henrique, acertou no pé esquerdo, abriu espaço! Levantamento do goleiro, John! Igor Jesus na luta por espanhol... Felipe pra recomeçar, este é Gabriel Xavier. Se apresenta o da área, uma cabeçada estranha, Carlos Alberto na disputa. Marlon Freitas, esse bateu em cheio na bola, Igor Jesus tá por ali. Meias volantes ali pelo meio. Vai o lançamento pra dentro. E a recuperação foi ali do Savarino. Deu uma puxada pra dentro, o trabalho do Savarino, pegou de primeira. Parado, parado, o goleiro do Bahia, ela toca no corpo. Deu uma puxadinha, Luiz Henrique, conseguiu o cruzamento, tava por ali o Igor Jesus. A sobra do Maraúga por alguns meses, levantamento do Damien Soares. Contra Cuiabano, bem no bote o Cuiabano, Igor Jesus. Buscava a finta, apareceu de trás do Carlos Alberto. Aí o Alexandre. É o Bahia chegando também com o zagueiro. No meio campo, nesse momento, tem o controle do jogo. E o Botafogo tenta sair assim, não escapado. Da área pequena, não. Então, ele usa a área grande. O Jean Lucas, isso que o Rogério Ursenio coloca nesse primeiro tempo, é dar mais. É que o Bahia acaba finalizando menos que o Botafogo. Tem menos poder de finalizar. Lançamento, Damien Soares, Igor Jesus, pra escorar. Luiz Henrique, por Andri. Com ele, o Marlon Freitas. Alivia pela defesa. Tira jogando sério lá pra frente o Damien Soares. Igor Jesus. O Henrique vai pra cima e o Juba tem muita dificuldade. O Everton Ribeiro, ele joga num espaço vazio. Justificável a reclamação ou justificável a sub... O corpo faz a proteção. Ele contra o Arias. Tomou a frente. Cruzamento para o Henrique. Ela ainda ficou em jogo. O Botafogo insiste. O Botafogo tenta apertar. Cuiabano no cruzamento. Damien na linha de fundo. Deixou mais atrás. O toque do Marlon. Tá fora do rumo do gol. Marcos Felipe. Jesus. Savarino tem liberdade. Tenta caprichar no cruzamento. Pra receber o Cuiabano. Ele é perigoso no ataque. Bate cruzado. A bola ficou... Bonita ajeitada de peito do Luiz Henrique. Cabeçada na bola do Xavier. Bola aérea no ataque. Levantamento do Cauê. Do Cauê. Na segunda trave. Inspirado o Luiz Henrique. Se movimenta o Cauê. Tenta trabalhar como um... Pegou bem de cabeça. Vem ainda pra tentar salvar a jogada do Daniel Soares. Everaldo. Cabeçada na bola de Alexander Barbosa. Antecipação. O Rogério justificou dizendo que era uma questão física. Preocupação com... Escalação do troca de passes. Você vai ficar ligado. As portas ficaram fechadas. O cruzamento foi feito na sequência pelo Daniel Soares. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do...